Estou esperando Jesus Cristo voltar Com Ele eu irei do anticristo escapar Um cósmico de barra circulando está No mundo inteiro através de computadores O sinal da besta já está chegando Está cumprindo tudo o que Jesus um dia falou Para ir no mercado, vender ou comprar Daqui uns dias tem que ter na mão, na testa uma marca O código de barra está sendo usado Em quase tudo que a gente compra no mercado Igual a serpente atraindo um passarinho O anticristo está no mundo chegando de mansinho A ciência então já multiplicou Quase no mundo todo já tem computadores Sobre o anticristo Jesus alertou Ele vai pegar muita gente de surpresa Uma falsa paz no mundo à beira Esta besta não vai marcar a igreja Ela sobe e ele começa a reinar Chegou o código de barra Depois vem o sinal da besta O código de barra está sendo usado Em quase tudo que a gente compra no mercado Igual a serpente atraindo um passarinho O anticristo está no mundo chegando de mansinho Igual a serpente atraindo um passarinho O anticristo está no mundo chegando de mansinho 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 E também está nos e-mail O anticristo está no mundo chegando de mansinho